Música Bom dia galera, bora até aqui Gostaram aí dessa aí introzinha que ficou massa Partiu, café da manhã Ai bora pra cá E aí molecada, Fred Vazquez Todo ano na BGS tem o que? Tem pelado mano, dos youtubers E aí? Bom, lembrando que na liga dos youtubers eu fiquei dois minutos em campo Meu joelho saiu do lugar, tá ligado? Roda VT Mas agora mano, esse ano Eu prometo que eu vou destruir, beleza? E quem tá aqui hoje? Todo mundo Uma porrada de gente, uma porrada de ser humano Afinco, no Debb Juninho BH Isso é bom cara Isso é bom cara Grico Gamer, dá um alô aí, um salve E aí rapaziada, futebolzinho ó Tem que vir nesse naipe aqui Você vai me tá? Me tá na sala Vai vir andando Hoje minha cartinha é bronze, 11 de base Os pro aí, Vini Salve E o outro pro? É, pro Só que tá sem equipe ainda Porque o GECU já tá um pro aí É nóis Crocão, Crocão Um dos idealizadores dessa pelada E aí Crocão, como é que tá? Ah, o sol vai torrar a careca né pai? Vamos sair daqui cozido, mas tamo junto né mano? Um abração pra galera do Fred Vasques É nóis Só tamo junto Molecada do Sportflix É rapaziada É Binho É nóis Não vai deletar seu time se perder Não, hoje não Mas né Dependendo da qualidade dos caras Se os caras forem ruins Digo Araújo E aí Fredão Salve Tranquilo? É nóis É nóis Fredão Aê molecada Zica Vamos fazer esse futebol aí meu irmão Alencaro, Corintiano Alencaro Ótimo rapaziada Molecada E ser sincero Tem maior galera aí Mas já cansei de filmar todo mundo Tá ligado? E aí vai ser a peladinha né? O Junior Lima, o cara que faz as Thumbnails Normalmente ele é o cameraman Mas até agora ele não apareceu Então Olha só molecada Jesus amado Tá bom Deixa pra lá Valeu E aí Fredão Suave? Preparado pra jogar pelada aí? Preparadaço né cara Sabe que eu sou o maior craque desse time né? Maior Vai chamando Fred Vazk Corta o cabelo Cadê a luba mano? Corta o cabelo Corta o cabelo Esse ano você vai jogar na linha? É lógico né véi Jesus amado A última vez que eu joguei na linha Só deu sucesso só véi No gol não deu muito certo né Tanto que você ficou compartilhando a GIF Um ano inteiro Fiz um golaço né mano Fazer o que? Você ajudou Os caras tão achando o que véi? Que é de qualquer jeito tá ligado? Qual a sua expectativa aí pra pelada hoje? Fredão coloque o flashback também por favor Flashback da onde? E aí caralho E aí kid? Imprensa vim cobrir o evento aqui Todos os lança aqui você pode acompanhar E não conversa nos papar E aí? E essa camisa aí? Cara isso aqui comprei pra Xil Mundial Claro que deu sorte Por isso você só ganhou por minha causa Aí sim mano Aí fiz uma afronta ainda vim com o Chelsea aqui Só pra todo mundo lembrar É nóis Eu tô no time do Vini Eu não sei ainda qual é o meu time Ô Vini a gente não vai jogar agora não? A gente já começou ruim Tamo de próximo Beleza vou filmar aqui A primeira partida da pelada dos youtubers de FIFA É nóis Nossa já gol do Croco Caramba quem é o goleirão lá? É o Viana Ô Viana FIFA Mito dos vlogs também Ô Drigão Vota pra zaga Drigão Lembrou o Ronaldo na Copa de 98 Drigão Nossa Feolão Qual a sua expectativa da pelada aqui? Sou de horror com isso aí É importante ser feliz É exatamente Nossa Ó Ó Também Deixa eu conferir o nosso Feolão Nossa Vem com chuteiro ou não? Não O trance tá aqui dentro Ah tá Pra jogar então Não Ai Caramba E aí Toque de lag Mais um ano que chega aí Mais uma vez sem participar Não Mais uma vez não Primeira vez É verdade É a vida né De Cachaça aí Chama Opa Entra aí Entra aí Entra aí Ih caramba Os três caras que peguei num frame só aqui ó Lise Jando do Lise e Cro Olha o Mu Olha o Mu Olha o Mu Nossa Você tirou meu gol O rosto dos derrotados aí Dos empatados né Foi empate cara Pra mim foi uma vitória Bricão Você fez um gol Mas não filmei Foi mal Putz Mas a bola veio ali Fredão Como Que já conhece né mano Só deu aquele Cucuruto ali Tava no fundo Nas redes né Ah é isso aí né E aí molecado Minha primeira partida Na pelada de hoje Desse ano Do ABGS Entre os youtubers Streamers pro né Para porrada de gente aí Vamos ver o que vai acontecer Beleza Léo meu cameramen Tá filmando Valeu Léo Que herói Que herói We're invincible We're invincible Música 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 Tá filmando Fred Vasco? Tô, e aí? Sabe que ele é um lixo, mano. Não joga nada, velho Música 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 A câmera vai mostrar quem rola esse gol. Molecado, primeira partida. Perdemos de 2x1. Tava 1x1 aí se empataram, os dois times saem. São quatro times hoje. Aí no último lance o cara subiu na área lá sozinho, fez o gol. Perdemos 2x1, faz parte. Tô cansado velho, tô muito morto, fora de fora. Jogando só FIFA. Vamos ver se a gente consegue jogar mais alguns joguinhos. Se eu não conseguir, eu vou sair filmando todo mundo, é nóis. Olha o nível dessa pelada, Jesus amado, que horrível. Aí o campeão do FIWC Brasil, Spider. Até agora, como é que você foi? Infelizmente o rendimento aqui não é igual ao do videogame. A forma física não permite isso. Exatamente, no meu caso é a mesma coisa. É, a gente tá aqui pra brincar. A qualidade técnica continua, obviamente. Você tá de bom tamanho já, o meu time tá humilhando aí. Minhas irmãs não fazendo nada. Então tá ótimo. Eu e a Fink saímos do time, do Vini. E vocês começaram a ganhar. Você vê, porém era vocês. Exatamente. Olha, o menininho joga, hein. Exagerou. Ele. Nossa, Marcos. O que você tá fazendo? E aí, Dricão. Que isso, Dricão. Nossa, que domínio. É horrível. Lixo. Agora você pega, né, arrombado. Aê, gol do Baluleira. Gol do Baluleira. Marcos Castro e Laysi. O ataque dos sonhos. Segunda partida é minha. De dez partidas, só joguei duas agora. Vai ser segunda. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. É, boa. Aí foi, né? Aí foi, né? Aí vai, vai. Aí foi. Aí foi. Aí foi. Tem que contratar o personal trainer aí do Espírito Santo, quer me ajudar aqui a montar uma forma física top, me mandou um salve aí, mano. Salve aí, salve aí. Tentei resolver, não sei se vocês viram aí, dei um tapa e depois peguei a bola aqui. Não sei, foi dois a um, as participações aí, tamo junto. Vocês viram o gol de calcanhar que eu fiz, mano? Só que era aqui registrado, não ficou registrado na câmera. Ficou? Não vi, mano. Ficou registrado, você viu? Não vi. Não vi, mano, galera. Mano, perderam o gol, vai ficar na retina dos caras, tá bom já, mano. Pessoal, fim de pelada, não joguei tão bem, mas aí o moleque que ficou aqui depois, tomando água, refrigerante, energético, tá ligado com essas coisas aí? Agora, mano, a gente vai encontrar uns parceiros aí que fecharam com a Rage e vocês vão ver já já quem que é, beleza? Tô aqui na Santa Efigênia e vou ver os parceiros aqui que fecharam com o meu time, molecada da EA Games, beleza? Olha só, os caras já tá trabalhando aqui, molecada, olha só, olha, sente o drama dos moleques. E aí, finalmente conheci eles. E aí, Mohamed, beleza? E aí, Elias, beleza? Como é que tá? Trabalhando, como sempre? Trabalhando, nesse calor da Bahia que tá aqui hoje. Finalmente a gente tá conhecendo o Fred, né, pessoalmente, cara. Eu tô até emocionado, velho, bro. PS4 Pro, quem vim falar que é do canal do Fred. E do Raging do Tigo. Isso, também. Quanto faz? Passa o preço. Esse aqui, 1800, dá pra fazer à vista em dinheiro. Quem vim falar que é do canal do Fred, do Rinders, do Power Rangers e tudo mais. O brinde, cara, tá num preço muito bom. 1550 sem jogo, no caso, a gente manda a película de brinde. E a borrachinha dos Joy-Cons também. Também. São três anos de garantia que a gente dá nos produtos aqui. Eu vou passar os preços rapidinho. 1350 de 500 GB. Dourado. Dourado. O Silver, 1350 também. 500 GB. Uncharted de 500 GB, americano, com Uncharted de 4. 1330 GB. Calf Duty, com os dois Calf Duty. Um remasterizado em código e outro em mídia física, que é o Infinity Warfare. 1330 GB. E o Bundle Hit, que vem com os três jogos em mídia física, que é a Horizon Zero Dawn, Hot Clank, The Last of Us, em mais três meses de plus, dá pra fazer 1450. O preço tá muito bom, gente. Pra enviar, a gente envia pra todo o Brasil também, tá certo? Envia pelo Mercado Livre. A gente tá finalizando o nosso site, só faltam algumas coisinhas aí pra ficar redondinho. E comprar, é só tirar o escorpião do bolso e pimpaya games. E agora, porque vocês são parceiros, fecharam com o meu time, o Raging, tenho um presente aqui pra vocês. Ó. Nossa, moleque. Pode abrir, mano. Pode abrir. É isso, mano. É nóis. Aí, deixou. Parceria, moço. Tem que ser assim mesmo. Olha, que da hora, mano. Aqui é. Oi, Léo. Oi, Léo. Número quatro. Quatro, Léo. Nossa, moleque. Que monstro. Eu vou fazer o negócio. Fala aí, fala aí. O que você vai fazer? Eu vou fazer. Faz. Faz. Ah, eu não vou deixar ele de montar a filha também, né, gente? Eu não vou deixar ele de montar vazia. Agora, o que você vai fazer pro FIFA, aí é contigo. Molecada, olha só, presente da AIA Games. Se inscreve no canal dos caras, nas redes sociais. Em breve, eu vou anunciar como é que você vai ganhar isso. Pros inscritos da AIA Games e Raging Fred Vasquez BR, galera. É nóis, é remédio, mano. Como sempre, parceria, amor. Muito obrigado, mano. É, mano. Tá bom jogo, velho. Valeu. Aí, molecada, é assim que tem que ser. Partiu pra onde agora? BGS da AIA Games. A última partida de sábado final, tá 1x0 pro Manchester United. E os caras, tem uma torcida fanática aqui, mano. Vou lá filmar os caras, mas os caras tem que gritar, né? Vou lá, vou lá. Muito obrigado, gente. E agora não. Olha, cara. Olha, cara. Tchau. E hoje, no Blue. No dia que eu tô indo embora. São Paulo ficou triste. Mais uma BGS que chegou ao final. Eu quero agradecer a BBTV por ter me dado a credencial. A Warner, em parceria com a Arte Virtual, que deram a credencial para a Bárbara. Foi muito dez, muito show de bola. Eu só tenho que agradecer a vocês. E lembrando também a todos os youtubers, streamers, pro players que eu encontrei lá. Cara, se eu não te conheci antes, foi um prazer. Foi muito dez. Apelada, foi muito show de bola. Esses dias aí, passando com vocês no restaurante, sempre me motiva a voltar e dar sempre o meu melhor pro meu canal continuando crescer. E a gente voltar a ter esse contato pessoalmente, que é muito dez. E a vocês que foram lá na BGS me ver, mano. Obrigado por ter tirado um tempo pra falar comigo, tirar aquela foto. Isso sempre é recompensador. Eu curto demais. Lembrando que esses últimos vlogs foram com o apoio da C4 Gaming. Eles têm blogs sobre notícias de tudo sobre o nosso mundo gamer. Apoie youtubers como eu. Só vai nas redes sociais dos caras. Deixa aquele like. Fica seguindo eles, que eles vão fazer sorteio monstro. E também já tá rolando um sorteio de um FIFA 18 PC. O da EA Games, não se preocupe que já já aviso por vocês como ganhar. É isso aí. Valeu pelo seu apoio. Esse foi o último vlog da BGS. Os vídeos vão voltar amanhã. Footdraft, Ultimate Team, Moto Carreira. Luz pelos seus sonhos. Abraço, como sempre. Tamo junto. Acabou a BGS 2017. Tchau.